Música Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre Bem-vindo telespectador e internauta, você que me acompanha Nesse sexto dia de nosso Terço da Batalha, neste ciclo novenário que nós estamos fazendo Olha, muito obrigado a você que me acompanha aí pelo Youtube, pelo Facebook E agora também pela Rede Brasil de Televisão Que Deus te abençoe, vamos alcançar graça juntos Pela nossa conversão constante e nossa oração sincera ao Senhor Você que está me acompanhando aí no Youtube e no Facebook, curta esse vídeo Se não se inscreveu, inscreva-se aí É, compartilhe também, tá? Estamos juntos nessa comunhão de fé Muito obrigado, deixe seu comentário também Você que está comigo na televisão ou mesmo no Youtube e Facebook Obrigado a você que já se cadastrou na obra de Cristo Essa obra de evangelização que tem crescido com a graça de Deus e a comunhão daqueles que nele acreditam Que amam o Senhor, que amam a sua obra e o seu evangelho Vamos juntos evangelizar É um trabalho muito sério, muito importante, viu? Ajudarmos uns aos outros para que o evangelho alcance mais corações Entre em nosso site www.obradecristo.com.br Deixe a sua prece ali nas velhinhas da fé Coloque também suas intenções Me dê o seu testemunho, você que já recebeu graças Você que já alcançou graças do Senhor Coloque ali também o seu cadastro Faça o seu cadastro Quero lhe enviar pessoalmente uma carta de evangelização Muito obrigado, se você quiser também Pode nos ligar neste telefone que aparece aí 0 operadora 11 3509 85 00 Olha, neste sexto dia, deste terço da batalha Nós pedimos ao Senhor uma graça tão necessária para o bem viver Conversão a Deus e oração Todos nós precisamos de conversão em nossa vida Eu e você constantemente Todos nós precisamos empreender batalhas Para alcançar conversão em nossas vidas E este terço nos ajuda a empreendê-las e vencê-las Que o Senhor te ajude a passar as dificuldades como vencedor A passar as provações nessa vida como vencedora Que Ele prepare você para os desafios Sim, para os desafios de cada dia também Que exijam de você conversão e oração Que a sua prece junto com a minha De tantas milhares de pessoas que rezam conosco Alcance os céus E retorne com bênçãos e graças Sobre você Sobre a sua vida Vamos agora pedir ao Pai Eterno De nossas vidas Que nós possamos converter-nos constantemente a Ele Que a nossa oração produza frutos Sempre nos mantenhamos em comunhão com o Senhor Com uma oração concentrada Concentrada, sincera, fiel Que as nossas intenções, portanto, alcancem o céu Porque nós acreditamos no Senhor E na sua providência Que a nossa oração produza mudanças Em nossa vida Vamos rezar para que nós encontremos sempre esse caminho de conversão De salvação Que a nossa oração nos permita sermos pessoas melhores Cada vez mais Nos elevando ao céu Que o Senhor faça de você uma pessoa livre Das tentações Das maldades deste mundo Do pecado Que nos tira da presença de Deus Que com muita fé Nós possamos sempre perceber A grandeza e importância da oração em nossas vidas E nunca deixemos de orar Nunca deixemos de rezar ao Senhor Que sejamos exemplo e testemunho de oração Onde quer que nós estejamos E de conversão Principalmente Nas nossas famílias Faça a sua prece sincera Diante do Senhor Nesse momento De nosso terço da batalha Amém Ó luminares radiosos do céu Exército triunfante da corte celeste Assisti a Santa Igreja E dai aos seus fiéis vitória Sobre todos os seus inimigos Santo Anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda e me governa E me ilumina Amém E vamos pedir ao Senhor sua bênção Fazendo o sinal da cruz O sinal da proteção do cristão Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Profecemos nossa fé Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho E nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Deus do céu Deus do céu me dê forças Jesus Cristo me dê o poder do bem Nossa Senhora me dê coragem Para esta luta eu vencer Sem morrer Sem enlouquecer Sem muito me abater Deus pode Deus quer Esta batalha Eu hei de vencer Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama E me resgata com o seu poder Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama E me resgata com o seu poder Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama E me resgata com o seu poder Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama E me resgata com o seu poder Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu o ei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu o ei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu o ei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu o ei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu o hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer. Eu o hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu o hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio. e agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos a salve, Rainha. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos inúmeros benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e sempre, tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigar, vos saudamos com a salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E vamos repetir com muita fé. Mãe de Jesus e nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Mãe de Jesus e nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Mãe de Jesus e nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. E ainda, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E vamos pedir a benção final ao Senhor, para que Ele olhe por nós e pelas batalhas que empreendemos em nossas vidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Santíssima, Mãe do Belo Amor, Mãe do Socorro, do Perpétuo Socorro, desça sobre você, sua família, também na intercessão de São Miguel Arcanjo. Força, coragem, saúde no corpo e na alma. E a bênção com vitórias, de Deus misericordioso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vitórias na sua vida, meu querido, minha querida. Muito obrigado por me acompanhar nesse Terço da Batalha de hoje. Você que está aí me acompanhando nas redes sociais, pelo meu canal, Padre Robson Oliveira Vida Plena, no YouTube. Você que me acompanha pelo Facebook. Você que está aí agora também, do outro lado da tela, me acompanhando pela Rede Brasil de Televisão. Você das redes sociais, lembre-se de curtir o vídeo, tá? Essa oração de hoje e compartilhá-la com outras pessoas, deixando também as suas intenções e as batalhas vencidas na sua vida, ou aquelas que você deseja vitória para a sua vida. E olha, meu querido, minha querida, muito obrigado a você que já se cadastrou na obra de Cristo. E se você ainda não fez isso, convido você a fazê-lo, tá? Entra em nosso site, é muito simples, www.obradecristo.com.br É muito fácil, né? www.obradecristo.com.br Acenda ali sua velhinha da fé, assim, isso mesmo, acenda ali, coloque suas intenções, suas orações, suas intercessões. Também, deixe ali a sua mensagem, o seu comentário, deixe ali o seu testemunho e faça o seu cadastro como evangelizador. Eu quero enviar uma carta evangelizadora a você e agradeço desde já. Se você preferir a comodidade de nos ligar, olha aí o telefone aparecendo, ligue para nós e cadastre-se 0 operadora 11-3509-8500. E eu espero o seu cadastro, essa comunhão cada vez mais estreitada entre nós, de fé, amor e evangelização. Vamos levar Cristo aos corações, levar vitórias também àqueles que se sentem derrotados. Deus, que Deus te abençoe, que o Santo Deus te ilumine cada vez mais todos os dias da sua vida, vitórias das suas batalhas. Fique em paz e que o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus.